olá amigos e amigas que sempre nos acompanha a cabo joais tv vaqueira nós estamos no meio do sertão viajando trazendo imagens para todos vocês e tem ali para frente um açude um açudezinho bem bonito a tv vaqueira vai até lá para trazer para todos vocês olha que cenário é bonito nesse cenário sertanejo o dia hoje está nublado mas já começa a abrir um pouco e ficar bonito né no nosso sertão de pernambuco lindos cenários tem o nosso sertão vamos conosco que eu vou mostrar a todos vocês aí um um açude é um açude médio mas muito bonito que fica aqui no assentamento monte alegre vamos lá vou mostrar hoje também o açude grande então hoje tem muita matéria na tv vaqueira você que acompanha que tá vendo o nosso trabalho vai ver muita coisa hoje sobre esse assentamento é importante assentamento monte alegre aqui são áreas né de de uma antiga fazenda uma fazenda centenária uma fazenda que teve muita produção é a fazenda do coronel veremundo soares coronel veremundo soares então fazendo aqui tinha muitos açudes tinha muita criação muita produção é de de leite produção aí de de cachaça tinha uma uma destilaria da da cachaça monte alegre então era uma fazenda muito produtiva tinha também muita fruticultura irrigada já na época se usava a tecnologia de irrigação então é uma fazenda importante vocês estão viajando conosco no lugar histórico da do município de salgueiro a gente que açude bonito a gente tá chegando para mostrar vocês como é belo nosso sertão olha que coisa bonita que é o nosso nosso sertão e esse açude esse aqui eu eu chamo o açude do meio é o açude do meio como vocês estão vendo lá para cima mora mais pessoas ali ó lá naquele alto e aqui é assim ó a natureza a natureza reina na fazenda monte alegre bonito né cenário bonito a tv vaqueira sempre trazendo aí para todos vocês essas imagens sangrador dele é aí ó lateral né sangra aqui nessa lateral aqui é o famoso pé de joal para quem não conhece aqui colocam as frutas é que tem gente que gosta né os animais também e comem muito é o famoso pé de joal olha gente como é bonito como é bonito o nosso sertão lindos cenários que a tv vaqueira está trazendo aí para todos vocês espero que vocês estejam gostando aqui abaixo é o bachio bachio bem verdinho tem algumas plantações lá na frente pé de manga ali pé de de caju olha que bonito vocês vendo aí o açude do meio do assentamento monte alegre antiga fazenda monte alegre tchau gente lugar lindo né